Aham, vamos cantar! Solta a voz! Vamos louvar juntos! Já já é você! Jó, como pode ainda adorar Se não tem motivos pra cantar Abandona esse Deus e morre Vai lá! Mas não adoro pelo que ele faz Nem menos por bens materiais Eu adoro pelo que ele é Eu sou dele e tudo é dele Jó, você não tem motivos Perdeu seus bens, seus filhos, seus amigos O que você vai fazer? Eu vou adorar Simplesmente adorar Eu vou adorar Comigo! Deus me deu, Deus tomou Bendito seja o nome do Senhor A ele a glória A ele a honra Eu vou adorar Eu vou adorar Como é que você canta bem? Obrigado, bondade sua Você que canta muito Vai! Jó, como pode ainda adorar Se não tem motivos pra cantar Se não tem motivos pra cantar Se não tem motivos pra cantar Abandona esse Deus e morre Oh, mas não adorar Oh, mas não adoro pelo que ele faz Nem menos por bens materiais Eu adoro pelo que ele é Eu sou dele e tudo é tudo dele, não é verdade? Jó, você não tem motivos Perdeu seus bens, seus filhos, seus amigos O que você vai fazer? Eu vou adorar Simplesmente adorar Eu vou adorar Deus me deu, Deus tomou Bendito seja o nome do Senhor A ele a glória A ele a honra E o bom A ele a glória 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 O Senhor Que Deus te abençoe Amém Amém Foi muito bom cantar contigo, viu? Eu que agradeço Eu que agradeço A ele a glória A ele a glória